E não adianta pedir ou fazer campanha para evitar que visitantes do Parque Areião deixem de alimentar os macacos que vivem no local. O hábito continua, os animais estão acostumados e até se arriscam para conseguir alimentos. Acompanhamos o trabalho de técnicos da AMA que fizeram uma vistoria pelo Parque Areião para tentar evitar que os visitantes alimentem os macacos. Durante a nossa permanência no local, encontramos a Gisele, essa macaquinha que mostramos no início do ano. Ela perdeu uma das mãos, que ficou presa numa lata de refrigerante. Na semana passada, dois macacos morreram atropelados ao buscarem comida fora da mata. Não demorou muito e logo flagramos. Este macaquinho que conseguiu atravessar a Avenida Areião para pegar um coco. Mas além de acidentes, esses alimentos podem causar sérios danos à saúde dos bichos. Uma alimentação inadequada para eles pode trazer problemas como colesterol alto, diabetes, cáries. Fora o risco de acidente da pessoa tentar alimentar um macaco, ela pode sofrer uma mordedura. De acordo com o último levantamento feito no Areião, o parque conta com dois bandos de macacos. Juntos, somam cerca de 500 animais. E apesar das placas indicativas, a população continua alimentando os bichos. Elas precisam ter a consciência de não alimentar os animais, porque realmente dentro do parque tem um alimento para esses animais. Os animais não se alimentam só de frutas, eles se alimentam de outros animais também, de outros insetos. E também as pessoas que trabalham em volta do parque precisam ter essa consciência ambiental de fechar as lixeiras. As pessoas aqui em volta também, igual nós temos o Hugo aqui perto, nós temos aqui o Ipasgo também. Porque esses macacos que morreram foram porque as lixeiras estavam abertas, eles atravessaram para poder pegar os alimentos. A AMA anunciou uma série de medidas para evitar novas mortes de macacos no parque Areião. Como está no entorno de uma unidade de conservação, é importante que a velocidade seja reduzida. Em cima disso, nós vamos pedir que tenha um redutor de velocidade, que tenha as placas orientando quanto à travessia de animais. Que não é só macaco também, né? Tem gambás e outras espécies que podem estar transitando aqui no entorno do parque. Quantas lixeiras serão adaptadas justamente para parque que tem macacos? Que tenham travas, que eles não tenham acesso, que eles não consigam abrir e ter acesso a esse lixo.